2020, um ano atípico, mas de muito aprendizado e perseverança. E é com o sentimento de solidariedade que desejamos a você e sua família um Natal cheio de saúde, paz e momentos felizes. Olá, meu amigo, minha amiga, aqui quem fala é o deputado estadual Maurício. Quero desejar a você e aos seus entes queridos, com muito carinho, um feliz Natal. Espero que os últimos dias deste ano, apesar de todos os lamentos, possam proporcionar a cada um de nós momentos de muita paz, muito amor e muita felicidade junto àqueles a quem gostamos. O Natal, independente da crença de cada um de nós, é um momento de muita paz, amor, generosidade e gratidão. Que esses sentimentos embalem nossas últimas noites do ano e nos façam abrir 2021 sorrindo. Um Feliz Natal a todos e a todas.